E aí, meus meninos? E aí, o que temos, Rodrigo Matos e PVC, a respeito do fardamento da camisa do Palmeiras para o ano que vem? Começa com você, Rodrigão. Então, o que a gente viu até agora? O Palmeiras tinha um contrato há uns anos atrás, que era o maior contrato do futebol brasileiro, de patrocínio, quando a Crefiz entrou no Palmeiras, inclusive porque tinha o contrato tanto ali fixo, quanto tinha aquele dinheiro para reforços, que acabou dando um problema com a Receita Federal e virou dívida para o Palmeiras depois. Mas o contrato de patrocínio era o maior na época. Até os donos da Crefiza, tanto a Leila Pereira quanto o seu marido Lamacchia, falavam que entendiam que pagavam a mais com o mercado e tal, não sei o quê. Só que com a explosão das bets e o aumento significativo de patrocínio no futebol brasileiro, o contrato do Palmeiras está defasado em relação aos clubes mais ou menos da mesma linha deles. Flamengo, Corinthians, esses dois eu acho principalmente. A gente pode até passar o próximo quadro para o Flamengo, para ter um termo de comparação. O Flamengo hoje tira na camisa dele, excluindo o Adidas, R$ 165 milhões. E você vê ali em cima, Pixbet, R$ 105 milhões. Foi até um acordo feito usando o Corinthians como alavanca, quando o Corinthians teve o Whitebet, aí depois o contrato do Corinthians do Whitebet cai, mas enfim, o Flamengo consegue um reajuste. E aí o Palmeiras não aproveitou essa onda dessas bets, casas de apostas, ou melhor, aproveitou no time feminino, com as postas da sorte, justamente um patrocínio que está sob questão agora, porque a empresa está sendo investigada. Mas ele não aproveitou em termos de valor. Hoje ele ganha, tirando ali o fornecedor, ele vai tirar metade do que o Flamengo tira. E o parâmetro do Flamengo é porque é a camisa mais valiosa e tal do Brasil, mas obviamente que ela não tem um valor de mercado, que é o dobro da do Palmeiras. Eu acho que está claro que tem uma desproporção ali entre o que está sendo aproveitado do Palmeiras. Justamente por isso que a Leila já falou que vai abrir a concorrência para o final do ano. E o único jeito para ganhar, aumentar, é fatiar a camisa, como todos os outros clubes fazem. A gente pode reclamar que a camisa fica feia, com um monte de marca, fica parecendo piloto de Fórmula 1 e tal, mas o jeito para se ganhar mais no Brasil é esse, fatia a camisa. Você vê aí que o Flamengo tem sete patrocinadores. Eu não sei quantas cotas, o PVC pode falar se ele já tivesse informação que o Palmeiras pretende dividir nessa concorrência e qual é o valor, a meta que o clube tem. Mas o caminho vai ser esse e vai ser casa de apostas. O que ele vai ter que ser muito cuidadoso, e a gente já ouviu do Palmeiras com essa coisa da esporte da sorte, é qual o parceiro que ele vai ter para não ter problemas agora nesse momento que está tendo regularização de casa de apostas e tal, problemas eventuais com os... Sabe, sei lá, o que vai acontecer com essas casas de apostas. Ter certeza, um processo ali de idoneidade da empresa é importante. Eu vou uma parte... O Marcini foi o primeiro a dizer que o Palmeiras pretende chegar ao que tem 50 milhões de reais. Tem que ir para o mercado e tentar conseguir. tem uma hipótese ainda, porque a cláusula da Crefisa poder cobrir a qualquer oferta, o spoiler, foi a palavra que a lei ilusou na segunda-feira, o spoiler é que não vai cobrir, ou seja, vai pulverizar os patrocínios e tentar vender essas prováveis oito propriedades. Peito, barra frontal e traseira, homoplata, manga, short, meião, costas e número. E aí vai fazer um cenário parecido com o do Flamengo. O que pode acontecer, pelo que eu entendi, é que a Crefisa estude se continua em alguma dessas propriedades. Por exemplo, homoplata e manga. E aí você põe Crefisa, fã, Crefisa, fã. É uma hipótese que isso aconteça. E ela vai pagar um valor que não vai ser de 81 milhões, vai ser um pouco menos do que isso. Eu acho que tem dois pontos importantes para tentar entender sobre o contrato da Crefisa e da Leila e a saída provável da principal marca, do peito e das costas. Sair desse contrato agora. Primeiro que, assim, eu não acho que é um absurdo você pensar que o Palmeiras ganhar metade do que o Flamengo ganha nesse momento está totalmente errado. Porque, embora pudesse ter uma revisão, o seu contrato é assinado. Você assinou um contrato e vai até o final de 2024 e o contrato é para ser cumprido. Você pode ser caro e falar assim, veja, vamos renegociar esse contrato? Pode. Presidente do Palmeiras, convido o presidente da Crefisa, os dois se sentam na mesa, tomam uma taça de vinho, uma só, uma só. É bom que economiza, né? É claro. Uma taça de vinho, né? Uma taça de vinho. E decide, o que você acha? O cartão corporativo da Crefisa, do Palmeiras, agradece. Tem que colocar o espelho na frente, né? Para ter esse diálogo. Espelho, espelho meu. E aí, você acha que alguém no Brasil está pagando melhor do que eu? Boa, boa. Você decide que você... Mas o fato é que tem um contrato assinado, porque ele assinou o contrato com o Maurício Gariotti, né? Sim, claro. A contrata com o Maurício Gariotti, que, na minha opinião, foi um bom presidente do Palmeiras, levou para o Conselho Deliberativo uma proposta indecente e dizer, olha aqui, eles tiveram um problema com a Receita Federal, vamos transformar isso aqui em dívida do Palmeiras? Essa é outra questão, né? É que... É. Que é... Exato. O contrato foi assinado. O Conselho Deliberativo aprovou. Então... É que nesse caso, né, PVC? Desculpa te interromper, mas assim, nesse caso lá atrás, o contrato assinado, quem deveria pegar esse perrengue era a Crefisa, né? E a dívida ia para ela, né? E se eles tivessem mantido o contrato na época, quem ia ter que pagar essa dívida ia ser a Crefisa. E a conta acabou caindo para o Palmeiras. Então, quando interessou modificar o contrato, modificar o acordo que estava posto, foi modificado em favor da Crefisa. Sem dúvida. No caso da Receita Federal, eu acho escúrido. Acho completamente... Só tem como atênuo antes que o Conselho Deliberativo foi lá e votou, né? Mas está completamente errado. O caso de ter um contrato, cumprindo o contrato até o final, pelo valor que foi definido na assinatura do contrato, não está errado. Você tem um contrato que foi assinado pelo presidente Maurício Gagliotti. Fazer o quê? O mercado andou, os clubes ganhariam mais, mas eu tenho um contrato assinado aqui, eu vou fazer até o fim. Beleza. Tem um corta-ponto disso também, que é a questão de... A Crefisa, então, agora entende que o mercado está pagando mais, mas ela não pode pagar esse valor para renovar o contrato no valor que o Flamengo tem na camisa. Então, vai pulverizar a camisa. Perfeito. A presidente da Crefisa, no entanto, ela tem... Estou tocando esse ponto só porque a gente diz tem conflito de interesse, e o cara fala não, não tem conflito de interesse. Tem, claro que tem. Até na saída da Crefisa tem um possível conflito de interesse. Eu posso observar e observo com a maior generosidade. Presidente do Palmeiras, quero oferecer mais dinheiro para o Palmeiras. Ok, entendi. Agora, depois de 10 temporadas, será que a presidente da Crefisa entende que a exposição da marca já está consolidada e que não precisa mais gastar 81 milhões de reais para consolidar a marca? Então, eu posso tirar a marca do espaço principal do Palmeiras? Essa é uma decisão da presidente da Crefisa, que pode ser conflitante com o interesse do Palmeiras. O Palmeiras poderia dizer assim, não, 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 espera um pouquinho, mas eu quero que a Crefisa continue na camisa da mesma maneira que está e pague 165 milhões que equipare o Flamengo. O presidente do Palmeiras pode achar isso. E a presidente da Crefisa pode achar, não, não, mas a minha marca já está exposta o suficiente e ela decide tirar a marca. É um direito da Crefisa. Eu não estou dizendo que é isso que está acontecendo, entende? Mas, assim, é claro que tem um conflito. Qualquer decisão da presidente da Crefisa e da presidente do Palmeiras pode ser benéfica para os dois ou pode ser interessante para uma das partes. Eu tenho convicção que para a Crefisa hoje, a Crefisa não precisa mais da exposição da camisa do Palmeiras como teve nas últimas dez temporadas. Então, pode tirar do peito. Então, mas, por exemplo, a FAN precisa, porque esse mercado das universidades ele é feroz, cara. A disputa por alunos é feroz. E a gente não pode esquecer que tem outras propriedades como TV Palmeiras, placa de patrocínio. A gente precisa entender como que essa negociação que está em curso vai ser fechada nesse pacote total que pode chegar a 150 milhões, que foi o que me disseram. Agora, amigos, essa questão da Crefisa, só para explicar para as pessoas, a Crefisa lançou esses presentes que deu ao Palmeiras como um redutor de base fiscal. O que é isso? Na contabilidade, lançou como despesa para reduzir o lucro. Porque ela é financeira, ela paga imposto sobre o lucro real. E aí a receita diz o seguinte, bom, mas se são ativos, os jogadores, eles podem gerar lucro. Então, ele tem que constar no ativo da empresa e não no balanço como despesa. Aí a Crefisa pagou a multa e chamou o Palmeiras para ser sócio dela nessa questão. E o Palmeiras topou, enfim. Bom, o programa já começou, eu já comecei tomando um soco na cara. o Fabián Bessa dizendo, Massinha, você é um babão da diretoria, porque chama corneta quem apontava a óbvia desvalorização da camisa na última renovação sem nenhum reajuste. Fabián, o que eu estou dizendo para você, meu filho, é que, limpando aqui a minha baba da diretoria, que na época eram, como disse o Rodrigo, o maior contrato. E o erro foi não ter colocado reajuste, como aquilo que explicou o PVC, que isso poderia ter sido conversado. Certo, eu chamo de corneta os palmeirenses, porque Milton Peruzzi assim determinou lá atrás. Todos os palmeirenses são, por essência, cornetas. Então, não se sinta ofendido. O Renato faz olhinho para ver se tem que gravar vídeo sobre isso. Vamos tirar logo essa dúvida. Surgiu um boato sobre emirentes do Palmeiras? Não. É verídico ou fake news? O que a gente sabe? Já me agrarei vídeo disso. Pois é, a gente sabe que você não disse isso, mas eu não sei se a emirentes está afim de entrar ou está no páreo para entrar. Imagino que não, porque acho que tem um ou dois voos da emirentes no Brasil. A emirentes está em todas as negociações de patrocínio do Brasil em todos os clubes. Você já percebeu isso? Vai ter a emirentes, aí aparece a emirentes. Vai ter onde é. Ela é o... fica ali como um ser, uma sombra para todas as negociações de marketing do Brasil. Mas você tem razão. Uma vez que eu perguntei para uma pessoa de mercado de marketing, ela falou assim, cara, o que eles têm para vender para o Brasil que justifique eles botarem 80, 100 milhões numa camisa aqui? Assim, hoje eles não têm uma presença no mercado aéreo brasileiro tão significativa para justificar esse investimento. Pois é, e tem uma pergunta interessante da Mara aqui. pessoal, oferecer exclusividade na camisa só com patrocínio master, o clube não conseguiria um patrocínio maior? Diz ela, se ela fosse patrocinadora, pagaria mais para ter exclusividade. A gente... Eu acho que não, Rodrigo? Não, eu acho que é uma ótima pergunta e deveria ser o ideal para onde o mercado brasileiro caminhasse, porque é o que tem na Europa, você paga muito mais, mas você fica lá praticamente sozinho no master, mas o mercado brasileiro não está maduro para isso, então ele fragmenta e ganha-se mais na fragmentação. Se você vai conseguir chegar no futuro e conseguir criar esse modelo que seja um patrocinador só e que ele venha muito forte e cria um outro tipo de associação com a marca muito mais perene do que esses que a gente vê que fica um ano, dois anos e tal, é até o caso da Crefisa, com o Palmeiras nesse caso, mas ela botou em várias partes do uniforme, seria o mundo ideal e eu acho que seria um mercado mais amadurecido, mas a gente não está infelizmente ainda nesse estágio aqui no Brasil. Só para esclarecer o negócio do Emirates, no primeiro momento, logo depois da entrevista da Leila Pereira na segunda-feira, na terça, algum engraçadinho disse que o Palmeiras estava negociando com uma empresa aérea do Oriente Médio, não citou o nome do Emirates até e disse que tinha uma proposta de 150 milhões de reais e atribuiu na internet a que eu tivesse publicado isso. Não, eu não publiquei isso. Se alguém tiver essa informação, parabéns a quem tiver, eu não tenho essa informação. Então, por não ter essa informação, eu não publiquei isso. Só tirar meu nome dessa história, porque eu não tenho essa informação. Se acontecer daqui a pouco, parabéns para quem der a informação exclusiva. Não fui eu. Eu não tenho essa informação. E eu gravei e mandei para a diretoria de comunicação. Eu gravei no meu Instagram, disse que eu não tinha dito isso, mandei para quem pudesse mandar e mandei para a diretoria de comunicação do Palmeiras para dizer assim, já estou dizendo aqui que não fui eu, hein? Perfeito. O Gustavo também está reconhecendo que isso aí foi espalhado. Ele acha que foi alguém da mídia alternativa do Palmeiras, essa fake news em nenhum momento para ver se disse algo a respeito disso. Bom, Rodrigo, a gente não colocou o Corinthians nessa comparação. Por quê? Porque a galera no chat aqui já está. Pô, e o Corinthians? Fala, por que o Corinthians não está aí? Vamos lá. Então, o Corinthians, como a gente viu, inclusive no dia da transparência lá do Corinthians, ele está com propriedade em aberto ainda na camisa, né? Ele não chegou ao seu potencial completo, como disse até o Fred Luiz, que estava tratando das receitas ali no dia da transparência do Corinthians. E ele acabou de mudar um contrato. Então, a referência não era a referência hoje de topo de mercado, que foi o que a gente colocou aqui, o Flamengo, que é onde pode chegar o Palmeiras. Mas sim, de uma certa forma, diferente, porque ele acabou de fechar o Master, com as portas da sorte, o Corinthians, mas o Corinthians também está com o potencial da sua camisa menor de arrecadação do que ele pode atingir, porque ele não tem todas as suas propriedades exploradas com essa fragmentação, né? Tem as portas da sorte na frente, a EZ Seguros atrás e tal, mas ainda tem espaços ali em aberto, o próprio clube reconhece que ainda tem coisas a ser exploradas, então a gente usou a referência de quem está hoje com a exploração, digamos assim, máxima do seu potencial. Tchau! Tchau!